Fala pessoal, vamos falar um pouquinho hoje da situação na Israel, uma situação que de certa forma vem chamando a atenção em vários aspectos. O primeiro aspecto que a gente pode dizer é que o governo israelense alega que toda a parte norte de Gaza, que é essa parte aqui, toda essa parte norte de Gaza, essa parte ela segue dominada pela IDF, pelas Forças de Defesa de Israel. Um dado interessante é que até aqui no LiveMap a gente vê que ainda existe uma faixa, uma parte branca, vamos dizer, ainda não está totalmente consolidado, mas é que ainda há muitas, vamos dizer assim, muitas narrativas no sentido de que há ainda dissidentes do Hamas na região, há ainda confrontos, realmente há alguns confrontos, mas estão totalmente cercados. Há uma quantidade imensa de túneis que foram localizadas e, enfim, o próprio governo israelense disse que nessa ofensiva, nesses três meses após os atentados dos dias 7 de outubro, que hoje completa três meses, Israel matou, ou seja, neutralizou pelo menos 8 mil indivíduos do Hamas e pelo menos 30 mil, olha só, o número de 30 mil armas foram localizadas, foram apreendidas. Então, um número bem significativo, né? E também chama atenção porque, pô, como é que essa quantidade de armas foram parar justamente na faixa de Gaza? Então, isso realmente reforça mais ainda o que a gente já vem falando há bastante tempo de que essas ações do Hamas são ações que não aconteceram da noite por dia. Então, foi um negócio muito bem planejado, algo assim que, muita gente falando aí de pelo menos uns dois anos, eu até digo que foi até mais de dois anos, porque a quantidade de armamentos, toda essa estrutura operacional que o Hamas montou, tanto no dia dos atentados, como até hoje enfrentando as tropas israelenses, então, algo muito significativo, né? A quantidade de armas chamou muita atenção. Então, realmente, o governo israelense, até o ministro da Defesa, o Yoff Galan, já disse que anunciou que toda a parte norte de Gaza, toda essa parte norte aqui da faixa de Gaza, está consolidada. Então, uma outra postura que Israel vai demandar agora, daqui pra frente, é a forma de agir, né? De agir com relação ao eixo central, que, só pra gente ter mais uma ideia, a faixa de Gaza, ela foi dividida em três etapas, né? A primeira do norte, a parte central e a região de Han Yunis, que é a parte do sul, onde se encontra... Todo aquele pessoal que estava na região norte e que foram deslocados para o sul, né? Todas aquelas pessoas, a quantidade é muito grande e que também ainda há muitas células do Hamas aqui, e também lideranças do grupo nessa região e que ainda as tropas israelenses seguem num combate feroz aqui em alguns pontos. O que muda é que os disparos de artilharia, os disparos de mísseis potentes, né? De bombas potentes que nem estavam acontecendo, essas bombas não vão acontecer, pelo menos nesse momento, né? Pelo menos nesse instante, a postura da IDF vai ser uma postura mais... É uma postura mais direcionada, né? Ou seja, a postura da IDF vai ser uma postura no sentido de fazer algumas operações mais centralizadas, sem que haja grandes disparos de bombas que nem estavam acontecendo, né? Até porque a pressão internacional está muito grande em cima de Israel, o Israel sabe disso, né? A pressão muito grande, né? A gente está acompanhando aí o Antony Brink, né? O secretário de Estado norte-americano que já está na região pela quarta vez, né? Esteve em Istambul, na Turquia. Ele também vai rodar aí pelo menos cinco países do Oriente Médio para tentar, né? Segundo as próprias palavras de Antony Brink, no sentido de que esse conflito não se expanda para o norte de Israel, né? Para a região do Líbano. E pelo que a gente está acompanhando, pelo menos nos últimos dois dias, né, pessoal? Nos últimos dois dias, a situação vem ficando muito complicada aqui no norte do Líbano. Olha só como que está aqui essa situação, né? Uma situação de intensos combates, né? Uma situação de muitos combates na região norte. Olha só a quantidade de combates que estão acontecendo aqui na região norte de Israel, sul do Líbano. E Israel bombardeou aí inúmeras posições do Hezbollah, né? Inúmeras posições do Hezbollah foram bombardeadas daqui. E a ideia do governo israelense é realmente neutralizar, expulsar os membros do Hezbollah de toda essa região. O líder do Hezbollah, o Nassam Hassan Hala, disse que não há nenhuma forma de negociar com o Israel mais, desde que, nas ideias de Nassam Hassan Hala, né? Desde que o conflito em si, os bombardeios, parem na faixa ligada. Mas eu acho muito difícil que isso vá acontecer e isso vai continuar bombardeando essas regiões aqui do norte de Israel e sul do Líbano. Hoje, castas israelenses foram vistos patrulhando Beirut, a capital libanesa. Olha só a posição aqui do casta, né? Tem até várias imagens circulando no nosso perfil. A gente colocou algumas imagens no perfil. Se você não está inscrito no perfil do Instagram, se inscreva, arroba anti.terrorismo. Se inscreva lá no perfil do nosso Instagram, que vocês vão ver as imagens lá. E também no grupo do Tele, né? Tá, pessoal? Se inscreva aí. Então, os castas israelenses foram vistos nesta região aqui do Líbano. Com relação ainda às palavras de Hassan Nasser Hala, ficaram assim, de certa forma, mais pesadas depois da morte da liderança do Hamas na periferia, né? Ou seja, no subúrbio libanês, nesta semana. Então, essa semana que passou, né? Então, isso daí teve muita repercussão. Enfim, a situação ainda continua complicada. Um ataque que até agora Israel não reivindicou e também acho pouco provável que Israel vá reivindicar um ataque na região, na sua capital, na capital do libanês. Acho pouco provável que Israel vá fazer essas declarações, até porque o governo libanês teve conversas aí. Inclusive, o próprio membro principal, né? O secretário da União Europeia, o Joseph Borrell, que se encontra, né? Que se encontrava... Fez visita ontem no Líbano e ele tentando ali também fazer uma articulação diplomática para que esse conflito não se expanda, né? Esse conflito não pode se expandir, né? Então, o próprio Borrell, ele esteve presente lá e o Borrell não quer também, de certa forma, fazendo articulações para que esse conflito não venha a se expandir, porque não é interessante para nenhuma das partes. Então, a situação ali é uma situação muito complicada, até porque os bombardeios não param, pessoal. Os bombardeios não param nessa região do sul do Líbano e norte do Israel. Então, muito pouco provável que a chance desse conflito se expandir, a chance é muito grande de expansão, né? A expansão desse conflito. Agora, caso, vamos imaginar assim que se Israel realmente der um ultimato ao resbolar, se Israel der um ultimato ao resbolar e partir literalmente com ações mais focadas e atingindo áreas de centro e comando e controle, aí a situação pode complicar até porque o resbolar é um grupo que tem uma capitalidade militar muito maior do que o Hamas. Ele pode dar bastante trabalho e pode ser que o conflito se expanda, e aí a situação vai ficar complicada porque financeiramente, financeiramente e economicamente, o mundo pode sentir, e isso aí pode desencadear outros conflitos. Então, é uma situação muito sensível nesse momento na região do Oriente Médio. Muito, muito, assim, sensível. Então, de um lado está o Blinken costurando relações diplomáticas de forma bem significativa, de outro lado está o Borja ali tentando também fazer o meio de campo no sentido de tentar diminuir, e as tensões parecem que não acabam, né, pessoal? Não acabam. Nem nessa região aqui e principalmente na região do Mar Vermelho, né? A região do Mar Vermelho também encontra-se de forma muito tensa. Os rutis viram e mexem tentando atacar alguma embarcação, coisa e tal. A gente teve, logo no início da semana, a gente informou sobre aquele ataque que os rutis tentaram fazer contra uma embarcação, e as tropas americanas intervieram, então, realmente, tomaram aquela invertida lá. Mas é uma situação, assim, que é muito complicada, né, pessoal? Uma situação muito complicada que a gente está verificando. Pessoal, um outro ponto interessante, que é bom a gente estar falando nesse vídeo, é sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já é o terceiro dia, olha só, é o terceiro dia que a Coreia do Norte realiza disparos contra a região da Coreia do Sul aqui. Então, a situação aqui, ela está muito estranha, né? A gente teve uma semana de disparos da Coreia do Norte contra aquela ilha lá, a ilha de Pyongyang, né? Pyongyang. E esses disparos aí provocou, porque moradores, cerca de 2 mil moradores ali tiveram que ser desblocados daquela região, procurar bunkers e tudo mais que a gente já falou, e teve mais disparos dos norte-coreanos no dia seguinte, mais 80 disparos. Hoje, a gente não sabe quantos disparos aconteceram, né? Ainda não sabemos quantos disparos aconteceram, mas é uma situação que está muito tensa ali. A própria irmã do Kim Jong-un deu declarações de que, se caso os coreanos aí do Sul continuarem, continuarem nessa, vamos dizer assim, nessa retórica, no sentido de quererem continuar recebendo apoio, né? Continuarem recebendo apoio aí dos Estados Unidos, e eles estão literalmente com o dedo no gatinho. Então, está melhor no mapa para vocês verem, que o mapa está um pouquinho lento. Então, essa região aqui, ó, essa região é uma região que os norte-coreanos vêm disparando, eles vêm realizando vários disparos aqui, nessa região, e é aquilo, né, pessoal? Às vezes, pequenas ações, né, pequenas ações podem desencadear aí outras situações, né? Outras situações. Então, é bem complicado o que está acontecendo hoje ali na região das duas Coreias. Os americanos ainda continuam com os seus porta-aviões também nesta região, com submarinos também, submarinos nucleares também nessa região. Então, é uma situação muito complicada nessa região aqui das duas Coreias. Imagina se o Kijão der uma de louco aqui e fizer um ataque de forma, vamos dizer assim, deliberada. Então, aí a gente vai entrar num outro, teremos aí um novo conflito, né? Teremos aí um novo conflito. Aí as coisas podem ficar mais complicadas ainda. Beleza? Tá bom, pessoal? Então, passei aqui só para fazer esse vídeo aqui, deixar aqui essas atualizações. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, é importante se inscrever no canal, aciona o sino. O nosso canal vem crescendo aí a cada dia. Agradeço demais, né? A gente atendeu aí o feedback das pessoas com relação aos vídeos que estão agora praticamente diários e vídeos com mapa, com mais informações. Então, muita gente vem chegando. Agradeço aos nossos patrocinadores também. Se você quer fazer uma faculdade em Polícia Judiciária Militar, faça a sua matrícula no Instituto Venturo. Vou deixar o link, o cupom de desconto do Instituto Venturo nesse vídeo. E também, se você quer fazer aquele curso de drone, aquele curso legal de drone, contate imediatamente a MB Drones. A MB Drones está aí com uma promoção bacana. Vou deixar também o cupom de desconto para você fazer aí a sua inscrição na MB Drones. Uma empresa séria, uma empresa que vem ensinando a cada dia. Você aí que quer aprender a controlar os drones, quer trabalhar na área, porque é uma área muito promissora, tem muitos empregos nessa área. Então, é uma área que vem crescendo a cada tempo. Beleza, pessoal? Valeu. Um grande abraço.